Olá, eu sou o nome de Jesus, eu quero aproveitar e os irmãos que estão de pés junto comigo e eu quero fazer aqui já uma abertura abençoada dessa campanha que nós estamos iniciando na noite de hoje eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor junto comigo em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8 que foi já a leitura feita nesta noite e estaremos lendo essa leitura abençoada e aqui eu percebo que Deus irá falar no coração de pedra irmã Apocalipse, versículo da revelação, capítulo de número 3, versículo de número 8 fala assim, eu sei as suas obras é isso que diante de ti pulso uma porta aberta e ninguém pode fechar tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome aleluia, glórias ao nome de Jesus pode fechar a sua Bíblia calvado que a palavra do Senhor dentro das escrituras sagradas nós vemos inúmeras pessoas, muitas pessoas que através do seu esforço, através da sua fé, da sua dedicação alcançaram o milagre, a bênção do Senhor Jesus eu posso mencionar para os irmãos aqui, aquela mulher caraneia que mesmo em meio a tanta luta, tanta aprovação ela conseguiu vencer uma multidão começou a aclamar o nome do Senhor Jesus Cristo e as pessoas estavam ouvindo ela aclamar ouvindo ela gritar, se manifestar a ponto de que Cristo nem olhava para ela Jesus não olhou para ela quando ela chamou quando ela gritou e as pessoas disseram assim Senhor, dispensa logo essa mulher que está gritando e aqui eu consigo já prezar algo importante essa mulher está gritando ela está clamando e chamando pelo teu nome e as pessoas que estavam ali influenciavam a Cristo para que ele dispensasse ela e ela conseguiu vencer a multidão e ela alcançou o Senhor Jesus Cristo a palavra nos fala que ela se jogou aos pés de Ele e o adorou mesmo as pessoas questionando a vontade que ela tinha de alcançar a Cristo mesmo as pessoas repreendendo que ela estava gritando e clamando ao Senhor ela conseguiu vencer todas aquelas pessoas que estavam ali oprimindo o Mestre, conduzindo Ele e quando ela chega aos pés de Ele ela se ajoelha e adora a Cristo aí você e eu podemos dizer assim então ela alcançou a bênção mas não foi tão fácil assim aí você me diz poxa, as pessoas estavam querendo que ela ficasse calada queriam que ela se calasse as pessoas queriam que Cristo não desse ouvidos para ela e mesmo assim ela teve mais provações ainda meu amor da palavra nos fala quando ela chega aos pés do Senhor e fala Senhor, preciso de um milagre a minha filha está está possessa por demônios em casa está endemoniada na minha casa e eu preciso que tu faças um milagre na minha vida e na vida da minha filha Jesus ouvindo o que ela falou e disse para ela de essa forma assim não é lícito que o pai tire da mesa dos seus filhos o pão e jogue para os cachorrinhos ela ouvindo aquela frase aquela frase que Cristo fala meu amado quantas vezes você e eu estamos lutando querendo chegar aos pés de Cristo e por qualquer motivo que muitas vezes nós colocamos na frente trocamos esse momento de estar aqui fazendo uma campanha buscando o Senhor por qualquer outra coisa e paramos de buscar o Senhor quando o Senhor não responde na hora da forma que nós queremos ouvir levantamos e saímos do culto não viemos no próximo culto e encerramos a nossa campanha essa mulher não fez dessa forma quando o Cristo falou foi ela desse jeito ela disse assim Senhor até os cães e os cachorrinhos sobem das vigadas que caem da mesa do seu Senhor e ali Cristo olhou para ele e falou assim mulher grande é a tua fé e através da tua fé alcançarás o teu milagre e naquele momento a filha dela foi liberta dos demônios e ela alcançou a vitória aleluia 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 ainda temos em Mateus os dois cegos quando estavam quando ouviam Jesus a multidão caminhando com Jesus os cegos ouviam Cristo ouviam a multidão o agido de Cristo ali porque Cristo estava ali e eles começaram a aclamar e eles diziam Senhor olhe para nós e a multidão da mesma forma oprimia aqueles homens e disse não fique quieto não incomode o mestre e o Senhor quando ouviu eles gritando ouviu eles exclamando daquela forma que nada podia pará-los eles se aproximam e falaram o que queres que eu lhes faça e eles disseram nós queremos ver e ele disse então seja feita a vontade de vocês mas meu amado eles ficaram calados quando alguém mandou se calar a campanha da vitória dessa forma ela age dessa forma é assim que o Senhor age na minha vida essa mulher quando clamou ao Senhor o Senhor ouviu através do esforço dela quando os cegos clamaram ao Senhor o Senhor ouviu através do esforço deles e nós vamos ficar calados ouvindo Jesus passar ouvindo Cristo passar com a multidão sem clamar sem ressaltar sem dizer Senhor olhe para nós nesta noite meu querido eu não sei o teu propósito eu não conheço a tua dificuldade o problema que você tem vivido na sua casa no seu trabalho mas Cristo está aqui nesta noite e se você me levar se você gritar Senhor olhe para mim ele vai olhar para você e vai ser o que quer seu lugar e é esta campanha que eu quero levar para você nesta noite eu quero apresentar para você um Cristo diferente um Cristo que ouve o seu amor que ouve a sua adoração mas através do teu esforço através do teu compromisso de estar aqui buscando clamando e ressaltando o nome dele meu amado não vai ser a primeira barreira que você vai parar você deve lutar você deve enfrentar as adversidades da sua vida porque Cristo está esperando você vencer as barreiras você lutar e você dizer não vai ser a multidão que vai lhe parar eu vou alcançar o Senhor e mesmo que ele não olhe para mim eu vou me joelhar e vou adorar o nome dele a esse Cristo que está aqui nesta noite e eu quero lhe convidar meu amado a iniciar essa campanha nesta noite junto com o Vic eu vou iniciar essa campanha já vou pegar um envelope nesse envelope você não vai colocar dinheiro dentro dele você não vai colocar oferta dentro dele você não vai colocar nada financeiro dentro dele em favor da obra você vai encontrar dentro dele um papel em branco e nesse papel você vai escrever a sua necessidade a sua necessidade pode ser financeira a sua necessidade pode ser uma cura pode ser um milagre pode ser uma conversão de um ente querido do seu esposo do seu filho pode ser um milagre para que o Senhor venha retirar o seu filho das drogas eu não conheço a sua necessidade mas o Deus que eu e você servimos ele conhece e ele está aqui nesta noite caminhando para o negócio de igreja e você basta você clamar e adorar aquele irmão e o seu favor meu querido eu quero convidar você que quer fazer essa campanha de Apocalipse 13 e 8 mesmo não tendo força mesmo sendo fraco passando por nudos e provações não negou no nome de Cristo e está aqui lutando pela sua vitória venha na frente comigo meu querido venha aqui na frente meus irmãos que vão fazer a campanha nós vamos estar orando aqui nesta noite e eu venho por sempre que o Senhor vai operar na sua vida algo lindo algo tremendo algo grande e você vai ter uma oportunidade de estar aqui testemunhando humildade a ressalvação a cura aquilo que Deus irá fazer na minha e na tua vida meu querido mas você tem que lutar você tem que gritar Senhor eis-me aqui olha para mim eu quero ver Senhor eu quero te tocar eu preciso de uma cura eu amo se Cristo não olhar para você no seu primeiro grito se Cristo não olhar para você no seu segundo grito continue gritando continue derrando continue clamando ao nome dele por mais que os irmãos do lado as pessoas a sua família diga você vai mais uma vez naquela quinta-feira você está em qual já? quinta-sexta por mais que alguém da sua família não creia no Deus que você e eu servimos diga assim eu estou gritando e ele vai ouvir o meu clamor aleluia amém meus queridos eu quero convidar o presbítero irmão Toninho deixa eu entregar os envelopes aqui irmão Toninho por favor para os irmãos e o conjunto vai estar adorando ao Senhor o presbítero irmão Luiz vai estar orando fazendo uma oração abençoada junto com os irmãos meu querido você você acredita que Deus pode operar na sua vida um milagre você acredita que o nosso Senhor Deus pode resolver o seu problema aleluia meu amado você tem consciência que você tem que fazer a sua parte você tem que estar aqui sete finas-feiras buscando o Senhor dizendo Senhor eis-me aqui olha para mim meu amado Deus por certo que o nosso Deus irá operar em sua vida algo tremendo algo lindo algo grande aleluia os irmãos que estão ali não querem aproveitar esse momento vocês vão deixar Jesus passar sem ouvir a sua voz aleluia mais ninguém vai fazer a campanha só os que estão aqui na frente glórias ao nome de Jesus você terá a oportunidade de iniciar ela a qualquer dia a qualquer quinta-feira faça o seu propósito no seu coração também Cristo vai ouvir o seu clamor e a sua adoração amém meus queridos é bom muito vai estar orando com os irmãos com a igreja e em seguida o conjunto vai estar adorando ao Senhor com louvor bem abençoado aleluia aleluia glória a Deus o Senhor da toda a igreja na paz do Senhor amém vamos orar então com fé crendo que Deus vai fazer um milagre aleluia nós vimos o irmão Alex dando esse testemunho da Bíblia e vimos que o cego de Jericó estava no caminho do Senhor aleluia a viúva de Nain estava levando seu filho para sepultar porque já estava morto mas ela estava no caminho de Jesus lá vinha Jesus ele citou o filho dela aleluia a irmã Dete no outro culto ela disse que fez a campanha mas ela foi com jejum e oração ela não ficou só no culto aleluia busque o Senhor fique no caminho do Senhor aleluia querido Deus o menino Pai nós te louvamos Senhor e aqui nós estamos Senhor reunidos em teu nome Senhor e apresentando o Senhor a nossa causa sabemos Senhor que tu és Deus Todo-Poderoso e tu conheces Senhor a minha santidade e o teu povo Senhor mas assim apresentamos a ti Senhor não temos outros Senhor além de que tu és o único Senhor tu és o Deus que cura liberta transforma tu és o Deus que batiza que abre porta na preta tu és o Deus Todo-Poderoso por isso confiamos e cremos Senhor e sabemos que tu és Deus Todo-Poderoso tu és o Deus que abriu o mar Senhor tu és o Deus que fez brotar a água da rocha Senhor tu és o Deus grande e poderoso aquele que confiamos e cremos Senhor tu és o Deus que ressuscita tu és o Deus que dá paz e alegria abençoa o teu povo Senhor ouve o clamor Senhor da tua igreja e faz Senhor nesse momento Senhor e abençoa da vitória Senhor no teu povo Senhor assim nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos e confiamos Senhor na nossa vitória em nome da Ele Amém